Olha, gente, o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados encaminhou inquéritos sobre supostas agressões à deputada federal Joyce Hasselmann do PSL para o Ministério Público Federal nesta terça-feira. Agora caberá à Procuradoria-Geral da República oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal. Os agentes realizaram a perícia em 16 câmeras do prédio da parlamentar em Brasília e ouviram funcionários do local. Em nota, a Câmara dos Deputados afirmou que não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha no prédio entre os dias 15 e 20 de julho. A perícia também concluiu que Joyce não saiu do imóvel neste período. O Vini, a Joyce também falou sobre a perícia? Também, Paulo Matias, ela se manifestou pelo Twitter. Vamos mostrar o que disse a deputada pelo Twitter, falando um pouco sobre a perícia e também um pouquinho sobre essas investigações. Olha só o que ela disse. A Polícia Civil fez agora uma longa perícia no meu apartamento com o que há de mais moderno em investigação. Também recolheu materiais para análise. Essa investigação vai até o fim. A Polícia Civil também viu as falhas de segurança do prédio. Não existem câmeras de segurança nas escadas e entrada dos apartamentos. Já disse com todas as letras que isso não é coisa de amador, mas de profissional. Ninguém entraria na casa de uma parlamentar para agredi-la, dando tchauzinho para a câmera do térreo ou do elevador, tento tantos outros pontos cegos no prédio. Não terei o mesmo destino de PC Farias. Vou até as últimas consequências. Entregarei o meu sigilo telefônico, que já estava à disposição, para as polícias. Faço questão que os delegados vejam as mensagens. Outros boletins de ocorrência e notícias crime serão feitos essa semana. É muito material que está sendo levantado. E aí, Joel Adriles, o que vocês acharam agora sobre essa perícia e sobre como estão ficando essas investigações? Adriles e Jorge, você, por favor. Olha, virou uma novela burlesca, surreal, sem sentido. E eu acho muito triste pelo seguinte. Existe um problema seríssimo de mulheres sendo agredidas no Brasil, dado aí realmente a um tipo de machismo estrutural, de mulheres espancadas sucessivamente. E a Joyce transformou esse caso no escárnio com a própria agressão e com esse próprio problema sério. Se ela se compara ao PC Farias, o PC Farias era o quê? Era um homem bomba que era responsável pelos crimes eventuais, eventualmente cometidos pelo Collor, que levaram ao impeachment dele. A Joyce sabe de alguma coisa, de algum crime, de algum desvio, de algum desvio de conduta em relação ao nosso querido Bolsonaro? Então, o que ela diga? É pior do que, eventualmente, ficar fazendo chantagemzinha simbólica, dizendo que hostes bolsonaristas profissionais teriam invadido, atravessando as câmeras para entrar no apartamento e agredida. A troco de quê? Joyce Hasselmann é uma personagem irrelevante no cenário político hoje. A única relevância dela é o exotismo, porque ela mente reiteradamente, ela é uma figura folclórica, exótica, carismática, até acho engraçada pela mitomania que ela representa. Agora, essa mitomania, essa esquizofrenia dela é um problema sério no seguinte sentido. Ao momento que ela é agredida e que não tem ninguém que entrou no apartamento dela, se ela foi realmente agredida dentro do apartamento, ou ela teve uma crise demoníaca, possessiva, e se ficou debuchando no chão, dando com a cabeça na parede, ou o marido dela a agrediu. Não estou fazendo inações, não estou fazendo acusações formais, mas não tem outra hipótese. Então, ela mentiu, colocou sangue no chão, foi agredida em outro lugar, teve um acidente, não sei. Agora, dizer que hostes bolsonaristas estariam interferindo como pecefarias, querendo matá-la, a troco de quê? Isso é insanidade. O ponto dessa história não seria ela tentar criar uma certa relevância que ela perdeu novamente? Porque quando ela coloca que os bolsonaristas, ela está polarizando com o bolsonarismo. Sim, ela tenta usar isso. Ela está tentando polarizar. Ela está tentando usar isso justamente para aparecer mais, para ver se ela consegue uma relevância que ela perdeu absolutamente. Ela tinha relevância como mais um agente do bolsonarismo. Ela é do nível dos bolsonaristas. Agora, fora, não tem relevância absolutamente nenhuma. Está tentando usar isso de forma leviana e responsável. Se ela própria diz que não se lembra do que aconteceu, ela não tem o direito de acusar ninguém de ter feito qualquer coisa contra ela. Quanto mais a Joyce fala sobre esse caso, menos crível. Parece tudo o que ela fala. Cada vez é uma história mais maluca. Agora as câmeras não captaram. É um cara super treinado que entrou, não sei o quê. É totalmente impossível que isso tenha acontecido. Não é. Mas o mais provável, mas veja, o mais provável até agora... Eu tenho uma solução. O mais provável até agora são duas hipóteses. E uma é uma ouvinte que me passou, hein? Uma delas, a que o Adriles levantou, é realmente uma agressão do marido. Outra que o meu ouvinte falou é o seguinte. Ela conhece casos de pessoas que tiveram convulsões e que realmente se feriram muito, batendo no chão duro ali. É, remédio de maluquia. Não descarto totalmente essa hipótese. Eu tenho uma solução, Joel Pinheiro da Fonseca. Perícia auditável. É isso que eu ia falar. Auditável. Tem erro nessa história de perícia. É o exame de corpo de delito que ela tem que fazer. Não, ela fez, né, Adriles? Ela fez anteontem. Está toda machucada. Está toda machucada. Porque são dez dias depois, eles demoram. Eles demoram para sair. Adriles, agora fazer exame de corpo de delito? Não, mas experimentos na perna, no queixo. É muito estranho uma pessoa ter convulsões e se machucar na perna, na coluna. Eu acho que... Enfim, ela realmente ganhou relevância. A relevância é como maluca, infelizmente. Ela é muita contradição em tudo que ela declarou, tudo que aconteceu. E se ela está querendo se popularizar através dessa situação, eu acho que está sendo de uma forma bem negativa. Eu acho que ela não vai sair ganhando nessa, não. Muito obrigado.